Sobre o verdadeiro adorador O ódio revelar no ventre Mas desde a fundação do mundo já é escolhido E vive como Paulo diz Me regozijo com as aflições que hoje vivo Pois tudo que aqui vivemos É somente o restante que viveu meu Cristo Por isso este adorador não desistiu jamais Mesmo estando no deserto Se levanta e vai Vai orando e jejuando E se preparando para triunfar Vai lutando e insistindo Pois teu Deus está vindo e vai te abençoar O que este adorador não conquistar Na terra em breve ele terá Uma mansão celestial E das mãos do Senhor O galardão receberá Por isso este adorador não desistiu jamais Mesmo estando no deserto Se levanta e vai Vai orando e jejuando E se preparando para triunfar Vai lutando e insistindo Pois teu Deus está vindo Pois teu Deus está vindo e vai te abençoar O que este adorador não conquistar Na terra em breve ele terá Uma mansão celestial E das mãos do Senhor O galardão receberá Verdadeiro adorador Não desiste jamais Verdadeiro adorador Se levanta e vai Se levanta e vai Legenda Adriana Zanotto